Boa tarde a todos, hoje nós vamos ver uma outra forma de especificar interfaces gráficas, que é por meio de builders e folhas de estilo. Primeiro vamos ver como você especifica a interface gráfica diretamente no código fonte do programa. Você vai ter chamadas a construtores, aqui nós temos uma biblioteca fictícia, contendo janela, rótulo, campos de texto, botão. Então você constrói os widgets passando alguns dados que eles vão precisar, por exemplo, no caso do rótulo texto que será apresentado lá no rótulo. Você tem uma fase também de especificação do layout, aqui por exemplo no layout em grade, a gente colocaria o rótulo na linha 0, coluna 0, a entrada de texto na linha 0, coluna 1, e o botão na linha 1, coluna 0, mas ocupando duas colunas, aqui é aquele mesclar células. E a gente tem também a parte de callbacks, então aqui a gente está associando a função botão clicado, ao evento clicado do widget botão. É claro que essa biblioteca é conceitual, ela é fictícia, mas só para a gente entender, quando a gente faz direto no código fonte, essa que é a ideia geral. Nós criamos widgets, configuramos os layouts, e depois a gente lida com a parte de eventos. Na abordagem usando o builder, e o builder é uma espécie de padrão de projeto, está certo? Isso fica muito mais simplificado na parte do código fonte, porque na realidade toda a construção da interface layout, e às vezes dependendo da ferramenta utilizada até essa vinculação de eventos, fica no arquivo externo. Então, nesse exemplo, a gente carrega a interface a partir de um arquivo XML, que a gente vai ver mais para frente, e XML aqui não é por um acaso, é o mais famoso para essa aplicação de construção de interfaces gráficas, tá? Vocês vão ver também. E aqui, nesse exemplo, a gente tem um arquivo separado para estilizar esses widgets, então definir cor, fonte, tamanhos, né? Esse tipo de configuração. Então, quando você tem essa abordagem, algumas ferramentas vão encapsular todo o conteúdo desses recursos externos, dos XMLs e dos CSS, no arquivo executável, impedindo o usuário de modificar. Em algumas outras ferramentas, é o contrário. Você deixa esses arquivos, você empacota eles junto com a aplicação, mas permite que o usuário edite esses arquivos. Então, você pode, por exemplo, mudar a cara do seu aplicativo, sem precisar passar para um desenvolvedor, né? Você pode fazer skins, né? Trocar de pele, e aí você pode disponibilizar suas próprias skins. Tem uma série de vantagens quando a gente deixa isso como recurso externo. Não é o meio mais usual, mas isso poderia ser usado também para tradução. Então, agora eu quero fazer esse mesmo programa em alemão. Eu pego todas as strings que estariam aqui no XML em português e passo para alemão. Só que para isso, na verdade, a forma mais usual é um pouco diferente, tá? É só um exemplo mesmo. Então, o que a gente vai ver hoje, essencialmente, é como especificar essa parte em um arquivo separado, tá? Esse arquivo separado, muitas vezes, você tem uma ferramenta visual para ajudar na criação dele. Mas é muito comum também, às vezes, você precisar editar diretamente o XML, sem passar pela ferramenta visual. Vocês vão ver um monte de vídeos aí de Android que, dependendo da operação, a pessoa prefere sair do designer e ir lá no XML fazer as edições e depois voltar, né? Então, é isso. Nesse nosso exemplo, com builders de interface gráfica, nós temos o layout e a estilização das interfaces especificados em recursos separados. E essa ideia, hoje em dia, já se tornou bastante popular. Nós temos, como eu acabei de falar, no Android, né? A interface especificada em arquivos XML, com ou sem designer, no caso do Android Studio, da JetBrains, nós temos as duas opções. O GTK+, que é uma toolkit de interface gráfica muito popular no Linux, também tem um aplicativo, que é o Glade, que ele cria arquivos XML com a especificação de interface gráfica e aí depois você carrega no programa. O Qt também usa esse recurso. Aí, no caso do Qt, existem várias ferramentas. Eu citei aqui as duas mais famosas, talvez. No caso da Microsoft .NET, então, estou falando aqui também da linguagem C Sharp, tá? Toda a plataforma .NET tem essa tecnologia WPF, se não me engano é Window Presentation Forms, ou Foundation, não lembro direito a sigla, tá? E lá também você usa uma linguagem XML, um dialeto XML, que é o XAML, para especificar interface gráfica, tá? O Windows Forms, que é o que a gente ainda vê em livros, em cursos, é muito antigo. A Microsoft já pediu para, assim, parar de usar há muito tempo. ele existe, mas por uma questão de retrocompatibilidade. Mas o ideal, se você quiser seguir as tendências mesmo, hoje um aplicativo feito com ferramental da Microsoft, ele deveria usar pelo menos o WPF, tá? Talvez coisas ainda mais modernas. Aí, como exemplos de software que tem designer gráfico, né? Para XAML, tem aqui o Microsoft Visual Studio e o Chamarim. Bom, o JavaFX, tá? Também é um pacote de interface gráfica mais novo para o Java, contrário ao Swing, que é bem antigo, e o AWT, então, nossa senhora, nem se fala. E lá no JavaFX, nós também podemos descrever as cenas, a interface gráfica, usando arquivos XML. Então, aí, no caso do Java, nós temos, por exemplo, o NetBeans, tem o Eclipse, tem várias IDEs. O próprio Intellige, né? Da JetBrains também, que faz o Android Studio. Bom, no caso do Python, o Python, ele não tem, assim, uma interface gráfica que é a padrão. O TK Inter vem instalado por padrão, é um módulo relativamente built-in, mas no Windows você pode, por exemplo, desmarcar para não instalar ele junto. Então, é complicado você falar aqui, ah, o oficial do Python é o TK Inter. No Python, na verdade, para a interface gráfica, você usa o que você quiser, inclusive o GTK e o Qt. Então, aqui, dois exemplos bem comuns também, quando se fala em Python. Mas, por motivo até de facilidade de instalação, e compatibilidade com muitas plataformas e tal, a gente acabou adotando o TK Inter, e no caso do TK Inter, esse recurso de builders está disponível naquele pacote que a gente já vem usando há um tempo, que é o Wittkets. Então, vamos ver como que é essa linguagem XML. Não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de marcação extensível. Esse que é o significado da sigla, tá? E, na realidade, a gente vai ver aqui o básico, que são as tags e atributos, mas a tecnologia XML é muito maior, inclui, por exemplo, ferramentas para buscar dentro de um documento XML, que é o XQuery, o XPath, né? Inclui validação, inclui transformações, né? XSLT, que são também folhas de estilo, diferentes das que a gente vai ver aqui. Então, nós temos livros e livros de tecnologia XML, aqui a gente vai ver só o necessário mesmo para a aplicação que a gente quer. Aqui eu tenho uma tag janela, as tags são delimitadas por esses sinais menor e maior. Aqui a abertura da tag, e aqui é o fechamento da tag, com essa barra da divisão aqui. Então, aqui você abriu a janela, aqui você fechou a janela. E dentro de janela, eu tenho essa tag rótulo, né? Aqui a tag rótulo tem um atributo chamado ID, que é o identificador do widget, né? Que eu vou precisar referenciar ele depois. Aqui tem o ID do widget, rótulo nome, é uma string, tá? Com aspas simples ou duplas. Aqui vem o conteúdo também da tag, é uma das formas de fazer. Aqui nós temos um exemplo conceitual, tá? O que a gente vai aplicar um pouquinho diferente. Depois nós temos coisas parecidas para a entrada de texto, que tem um ID. Reparem que no caso de entrada de texto, ela tem uma tag só, já inclui aqui o símbolo para fechar a tag, tá? Isso é do XML. Ou as tags vêm em pares, ou então, se não tiver nada dentro delas para justificar, você já fecha aqui. Cuidado para não confundir com o HTML, que aí é outra história. No HTML5 é permitido você ter uma tag vazia, né? Então, você poderia colocar, por exemplo, abre rótulo, fecha aqui, e depois já fecha rótulo sem nenhum conteúdo dentro, que nem a gente teve aqui. No caso do XML não é bem assim, não. A gente fala em well-formed XML, né? XML bem formado. E, além da construção dos widgets ser feita por aqui, a gente também define o layout. Então, no caso, eu referencio pelos IDs e eu falo que esse rótulo aqui vai ficar na linha 0, coluna 0. Essa entrada de texto, né? Onde ele vai digitar o nome linha 0, coluna 1. E o botão cadastrar na linha 1, coluna 0, mas ocupando duas colunas. Então, esse é o jeitão de um arquivo XML para fins de construção de interface gráfica. Já para a parte de estilização, nós usamos, por exemplo, as folhas de estilo CSS, que são em cascata, tá? Vai ficar difícil demonstrar a cascata aqui para não fugir muito do objetivo da aula. E, na realidade, pessoal, o CSS é muito usado nessas ferramentas aqui, o Android Studio, Glade, Qt, tá? Mas, no caso do Wittgett, a gente não usa o CSS. Existe uma outra forma para especificar os estilos. O motivo disso é que o CSS não tem uma biblioteca nativa para Python. Então, para minimizar a quantidade de dependências externas, optou-se por um formato, que é o formato INI, que já tem um suporte nativo da linguagem. Mas o jeitão é o mesmo, sabe? Então, o que nós temos aqui nesse exemplo? A estilização de botões. Então, aqui você tem um seletor, aí você abre chaves, né? E aí, dentro desse escopo, delimitado por chaves, você coloca propriedades e valores. Então, a cor de fundo, a cor de frente. Isso aqui é um tom de azul escuro. Não é bem esse aqui, não, mas é um azul escuro, tá? Aí, no CSS, nós temos também classes. Esse ponto erro significa widgets que estão marcados como erro. Aí, você muda a cor da frente para vermelho. Um exemplo conceitual também. E nós temos também outras formas de seleção. Aqui, eu estou usando duas ferramentas. Uma que é buscar por ID. Então, tem várias janelas, da mesma forma que tem vários botões, mas eu estou querendo me referir àquela janela específica. Então, eu passo o ID dela aqui. E esse espaço aqui significa dentro dessa janela, as entradas de texto. Então, aqui eu não vou estilizar a cor da borda de todas as entradas de texto. Eu vou estilizar a cor da borda das entradas de texto desta janela. De outras janelas, não. Então, aqui está uma visão também bem resumida do CSS. E agora, a gente vai usar o XML e a linguagem INI, que eu vou apresentar junto com o exemplo aqui, e refazer aquele exercício do gráfico reativo, que a gente fez na última aula de laboratório. Então, vamos lá. Esse é aquele exemplo do gráfico reativo. Eu vou executar ele aqui para a gente ver. Então, eu vou colocar, por exemplo, de menos 3.14 a 3.14 a função seno de x vezes cosseno de 2x. Pronto. Primeiramente, a gente vai substituir a construção dessa interface gráfica pela aplicação de um builder. Então, todo esse código aqui referente à construção e layout dos widgets vai sumir. E como, por hora, eu quero concentrar na interface gráfica, eu vou comentar aqui a lógica do programa. Eu quero mesmo só a janela construída de uma forma diferente, por enquanto. Então, eu vou tirar isso aqui. Aliás, eu vou comentar também, só para eu lembrar desses parâmetros aqui depois. a gente vai criar uma pasta chamada res, de resources, recursos, tá? Só uma convenção mesmo. E aqui dentro, nesse nosso exemplo, vai ter um único recurso que é a janela principal ou interface. Pode ser interface.xml, já que é só uma mesmo. Dentro desse arquivo xml, a gente começa com a tag root. Tem que ser esse nome mesmo, tá? Aqui, eu poderia chamar de janela ou janela principal, enfim. Mas no xml, tem que chamar root. Aí, aqui dentro, vamos lá. Vou colocar aquele widget de plotagem. Largura 400 e altura 300. Eu preciso colocar um id para cada um dos widgets. É o widget id, tá? Esse atributo aqui. Pode usar só aspas simples, tá? É mais questão de árbitro e da IDE, né? Tem algumas ferramentas que já vão preenchendo com aspas duplas para vocês. Vai chamar gráfico. Esse widget. Eu vou precisar também da label. Todas as minhas labels, o nome delas, eu vou prefixar com lbl. Aqui é a label que se refere à função. Ela tem, inclusive, o texto função. A gente tem a entry, onde será digitada a função. Outra label para os limites em x, né? Limites em x. E mais duas entries. Deixa eu pegar daqui. Entry x1 e entry x2. Então, essa seria a parte referente à construção dos widgets. Agora, para o layout, o que a gente vai fazer? Usar uma tag geometry dentro da tag principal aqui, dentro da tag raiz, que é a root. E aqui eu vou colocar o método a ser usado para... a ser aplicado no layout, né? De cada widget. Vou usar grade nesse caso. Então, grade para esse widget aqui, que é o plot, que se chama gráfico. Então, aqui vem bem o nome dele mesmo. E os parâmetros que a gente precisa. Linha 0, coluna 0. E no caso do gráfico, ele se expande para duas linhas, tá? Na nossa interface. Também terei uma grade para a label que contém a função. Ela é na linha 0, coluna 1. E por ser uma label, eu costumo deixar esse parâmetro stick configurado para leste. A entry onde o usuário vai digitar a função fica na linha 0, coluna 2. E ocupa todo o espaço disponível, tá? Agora eu ainda preciso da grid para a label limits. agora já é na linha 1, coluna 0, leste. E eu vou copiar aqui, a gente vai colocar das duas entries agora. Da entry x1 e x2. Tudo na linha 1. Aqui é coluna 1 e aqui é coluna 2. Opa, perdão. Aqui é coluna 1, 2 e 3. Coluna 0 é inteiramente ocupada pelo gráfico. E só um detalhe, como eu parei aqui na coluna 3 e na linha de cima, tá? Na linha 0, eu parei na coluna 2, eu vou configurar esse widget aqui para ocupar duas células. Então, coluna 1 span igual a 2. Bom, agora, qualquer ajuste na interface, eu posso fazer editando apenas esse arquivo, tá? Vamos ver como integrar esse arquivo com a nossa solução. A janela principal, nós continuamos criando ela da forma tradicional, tá? Só que agora, eu crio um builder. Esse builder está disponível lá no pacote widgets, ele chama tkbuilder e ele também recebe um master. Esse builder será aplicado nesta janela. Poderia ser em um frame também, tá? E dentro do builder, eu tenho um método chamado build from file e tenho from string também. Eu vou usar o from file e referenciar aqui esse arquivo. Como eu estou executando aqui nessa pasta, eu tenho que passar o caminho completo aqui, ó. Dentro da subpasta resources interface.xml. A gente pode usar a barra da divisão mesmo no Windows, não tem problema não, nesse caso, tá? Bom, depois que você fez isso, aqui eu já tenho um exemplo minimalista que vai só desenhar, né, a interface. Vamos testar aqui para ver se está tudo certo. Olha lá, tudo certo. Com todo esse código aqui, ó, de criação e layout, foi embora, não preciso mais dele. Agora, a gente podia ver um pouco a parte de estilos, mas primeiro eu vou fazer uma última modificação aqui, ó, eu vou incluir um espaço entre essas duas entries, tá? Aqui no grid da entry x1, a gente pode usar o parâmetro padx, um argumento, né, perdão, aqui no linguajar do xml é um atributo. E esse atributo padx, ele pode receber ou um valor, tipo 5, coloque 5 pixels à esquerda e 5 pixels à direita, mas ele também pode receber uma dupla, aqui, dentro de uma string mesmo. Então, quando eu coloco 0, 10, significa sem distância à esquerda, mais 10 pixels de margem à direita, vamos dizer assim, de preenchimento. Margem é, tem outra conotação, olha lá, então já tem aqui uma modificação. Outra coisa que a gente pode fazer é não deixar o final colado aqui na janela. Para isso, basta a gente adicionar aqui o atributo borderWidth, lá na root mesmo, igual a 10. Então, vamos ver. Ó, já ficou bem melhor. Agora, vamos devolver aqui a lógica da aplicação, só que as variáveis que antes a gente tinha aqui, com as entries e o plot, eu não tenho mais. Então, é bom para a gente ver, uma vez que você construiu a interface por meio de um builder, como acessar os widgets. Primeiro, no caso do plot controller, eu vou manter ele desse jeitinho mesmo, ele vai receber um widget do tipo plot e aqui, na hora de chamar, dentro do builder, eu tenho um atributo público chamado nodes, e esse nodes contém, ele é na realidade um dicionário, chave-valor, onde a chave é o nome do widget, do jeito que a gente colocou aqui no arquivo XML. Então, o meu widget, o identificador dele é gráfico. Quando eu colocar aqui, builder.nodes gráfico, eu estou pegando lá dos nós, que é um outro nome também para os elementos que o builder gerou, os nós do builder, eu estou pegando o gráfico, que é justamente o widget plot que a gente precisa. já nesse caso, eu poderia fazer assim também, passar entry fn, entry x1, entry x2, mas imaginem, por exemplo, se eu tivesse também lá na minha grade, parâmetros para manipular o y. Chega uma hora, esse consultor aqui fica com um monte de argumentos, uma opção interessante é a gente passar o builder para ele. Ele tem a ver com a view, ele é um formulário, então não tem problema ele conhecer o builder. Aí ele se vira e pega os widgets da forma que ele precisar. Obviamente, aqui tem uma convenção muito forte, todo mundo tem que estar de acordo com relação a esses nomes aqui. Então, vamos lá no código do plot form para adequar para esse novo caso. Ao invés de receber esse tanto aqui, ele vai receber simplesmente o builder. E aí, o que ele faz com o builder? Primeiro, ele precisa pegar essas entries aqui, builder.nodes entry.fn O xlimits é a mesma coisa, builder.nodes entry.x1 builder.nodes entry.x2 Eu vou aproveitar a oportunidade e vou colocar aqui o y também, tá? já vou incorporá-los aqui e vou mudar no xml também. aqui vai ser limites x aqui também tem que mudar aqui limites y y1, y2 essas três linhas aqui eu vou precisar refazer aqui tudo para y tudo na linha de baixo linha 2 e com isso nosso gráfico que antes ocupava duas linhas as linhas 0 e 1 agora ele tem que ocupar três linhas. então só com com esse ajuste aqui com um monte de ctrl c e ctrl v e linguagem de marcação é muito mais prático tá vendo gente incorporar novos widgets se tiver um editor visual então nem se fala né? vamos lá agora eu tenho a função os limites em x e os limites em y na interface vamos voltar aqui no nosso plot form e por exemplo essa parte de variáveis tem como criar no xml também mas para não estender muito eu vou fazer que nem a gente tinha feito lá com o x eu vou criar aqui então variáveis para o y usei ctrl alt aqui para editar vários de uma vez y de menos 1 a 1 pode ser e aqui eu vou associar essas variáveis as entries y e aqui também y pronto depois futuramente eu mostro para vocês o it que te suporta aqui dentro de uma entry tá? ao invés de fechar a tag você deixa para fechar mais aqui e coloca aqui uma variável com nome aí da mesma forma que você acessa os nós por aquele atributo .nodes é possível acessar também as variáveis por um outro atributo que é o .vars tá? mas hoje eu vou manter desse jeito aqui como a gente tinha lá na aula de laboratório bom, acabou esses limites estão na interface estão aqui no form tá? falta essa parte aqui também toda vez que a gente detectar alteração nessas variáveis referentes aos limites em y chamar o unchanged e o resto o padrão observer se vira né? eu vou criar uma property para o ylimits né? mesma coisa muito cuidado com essa operação aqui para a aula tudo bem mas é vocês não tem noção quão comum é erros decorrentes de ctrl-c e ctrl-v aqui sobrou um x e tal então essa operação que é meio arriscada na prática a gente não faz desse jeito não tá? eu estou acelerando aqui um pouco bom, agora que eu tenho as properties para x e para y eu preciso integrar aqui no nosso plot controller x1 e x2 tá? source.xlimits e eu vou ter agora o y1 e y2 source.ylimits e faço a mesma coisa aqui uso esses valores para atualizar lá a propriedade do gráfico beleza então agora eu já tenho teoricamente eu tenho aquela lógica de novo né? o plot form aqui ele recebe o builder salva, salva vamos rodar por exemplo se eu colocar seno de x tem aqui de menos 1 a 1 agora eu vou fazer o seguinte eu vou colocar os limites em x de menos pi a pi mais ou menos eu vou multiplicar aqui por 5 e vou alterar os limites em y de menos 10 a 10 por exemplo olha lá certo? então já tenho o comportamento novo aqui a última coisa que a gente vai fazer é a parte de estilização então no nosso arquivo interface.xml além dos widgets e dessa tag especial geometry né? para parte de layout nós também temos a tag style e ela tem alguns atributos interessantes tem o apply default que é para aplicar os estilos padrão e esse apply default na verdade ele não leva em consideração as fontes então tem um outro atributo que é especificamente para normalizar essas fontes ele vai deixar todo mundo naquele estilo da Arial mesmo ele usa a fonte elvética tá? aqui dentro eu coloco a minha folha de estilos no formato INI um formato parecido com o INI né? porque o INI não é tão padronizado assim mas primeiro vamos ver o impacto dessa tag aqui na nossa janela ó essa aqui é a nova janela eu vou fazer o seguinte quer ver? eu vou comentar essa região aqui isso aqui é um comentário em XML eu vou executar o programa com a cara antiga e agora usando essa folha de estilos que já vem no pacote TK INTER você habilita ela por meio desses atributos vamos ver a diferença e agora a gente pode colocar as duas janelas lado a lado para comparar então para ficar mais didático aqui é o antes e aqui é o depois tá? mudou um pouco a cor e as fontes por enquanto essa aqui é a diferença que a gente viu e agora só para ilustrar é um pouco essa parte de folha de estilo eu vou aplicar aqui nas nossas labels então o seletor lá que a gente tinha no CSS no caso do INI vai virar uma seção do arquivo .INI e essa seção é delimitada por colchetes e todas as labels que eu crio você seleciona elas por meio desse estilo chamado TLABEL isso é coisa lá do TK INTER não tem nada a ver com o pacote WITKETS não se vocês derem uma boa lida na referência do TK INTER .TTK vocês vão ver direitinho esses nomes e no caso eu vou mudar a fonte das labels para EUVETICA 12 NEGRITO então atualmente nós temos isso com essa simples alteração vamos ver o que acontece aqui ficou em negrito e uma outra coisa que eu posso fazer as nossas TENTRY todas elas opa TENTRY eu vou mudar o FORGROUND para vermelho só esse vermelho você pode especificar assim também para ter mais liberdade 80 0000 aqui são números de 00 a FF não se preocupem muito com isso porque vocês sempre tem os COLOR PICKERS ó eu coloquei COLOR PICKER aqui no Google já apareceu esse aqui do Google mesmo eu escolhi a cor e já tem aqui o código dela em hexadecimal bom com isso aqui o efeito vai ser o texto aqui dentro ficar em vermelho é só um exemplo mesmo que aliás esteticamente eu acho que era melhor sem mas com isso a gente então viu como tirar toda a parte de interface do arquivo Python e jogar num arquivo externo supostamente mais fácil de editar é claro que isso aí depende muito da experiência também mas aqui tem muito menos sintaxe muito menos coisa para dar errado e aí você deixa o .python para cuidar da lógica mesmo da aplicação é isso tchau